Fala galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Jogos Finalizados Antes de começar a falar do jogo que eu finalizei, quem é mais antigo aí no canal com certeza vai estranhar Que ambiente é esse que você tá fanático? Que coisa diferente é isso? Então galera, eu tô fora, eu vou passar duas semanas fora, na verdade já passou a primeira semana Eu vou ficar 15 dias fora de casa E aí como eu teria que ficar no final de semana também Nesse hotel aí eu falei, pô, eu vou levar o meu Playstation 4 Então dessa vez galera, eu não trouxe um portátil não, eu trouxe o Play 4 mesmo Que tá ali na ponta Se vocês olharem aqui embaixo, é o meu segundo controle, o primeiro tá aqui, né? Pra não arriscar a bateria E eu trouxe oito joguinhos Um eu já tava finalizando, mas que eu sei que ia ser muito Mas assim, mais pra poder escolher qual que eu queria jogar, né galera? Então, por isso que eu tô nesse ambiente diferente Eu tô num hotel, essa bancada aqui é o que divide a sala Aqui na frente vocês não veem, tem um sofá Atrás já é a cama Então, ou seja, não tem uma parede É um quarto com ambiente aberto Integrado sala e quarto E mini cozinha também Enfim, mas não é pra entrar em detalhe nisso É só pra quem é mais antigo no canal, sabe o que eu faço lá do Game Room Onde é meu escritório também em casa E essa visão aqui é totalmente diferente Uma TV menor, não tem jogos atrás Então, só pra explicar um pouquinho pra vocês Antes de falar do jogo finalizado Antes de finalizar isso aqui, galera Eu acabei zerando o DLC Hearts of Stone Do The Witcher 3 Eu já tava jogando bastante em casa Então, praticamente eu zerei aqui na... Como eu disse, eu tô uma semana aqui Zerei, sei lá, nos primeiros dias Porque chega a noite, né? Dá uma 8 horas da noite Eu já tô no quarto Então, eu não tô com família, né? Não sei se eu falei isso São duas semanas fora de casa Sem a minha família Então... Deu 8 horas da noite Eu começo a jogar Então zerei The Witcher 3 O DLC Hearts of Stone Mas não é sobre ele que eu quero falar, não Que depois de The Witcher 3 Eu acabei de zerar esse jogo aqui, ó Eu não sei como é que se fala Se é Ocean Free Oxen Free Eu não sei dizer, galera Essa minha versão aqui É da Limited Run Games, tá? Então... A mídia física não tá aqui Porque eu deixei aqui na TV Ainda pra vocês verem o nome Oxen Free Ocean Free Eu vou chamar de Oxen Porque o Ocean é... De oceano é C, é A, né? Então... Oxen Free Então essa minha versão é da Limited Run Games Tá? Então, galera Por que que eu... Dos 8 que eu tenho aqui Quer dizer, dos 7 Porque um era o The Witcher Por que que eu resolvi começar por ele? Primeiro porque Eu ouvia falar muito bem dele É um jogo indie Então não é um jogo AAA E eu ouvia falar muito bem dele As pessoas dizendo que gostavam muito desse jogo Que ela tinha uma história muito surpreendente E que é um jogo relativamente curto Que aí em menos de 5 horas você zerava Eu falei, ah... Já que eu tô com 8 jogos aqui, né? Vou começar pelos jogos mais curtos Só que na verdade tem até mais Porque eu tenho jogos no Play 4 também Mas isso fica pra um outro vídeo Então eu resolvi começar por ele Que era um jogo que já me interessava muito a jogar Porque todo mundo falava bem da história E aí eu comecei por ele Então é difícil Fazer uma pequena análise Ou comentários desse jogo Sem fazer spoiler, galera É muito difícil Então eu sugiro o seguinte Eu vou falar então A minha... Qual foi a minha ideia do jogo E depois eu conto da história Porque quem não quiser ouvir da história Pra não fazer spoiler Para o vídeo Gostei demais O jogo me prendeu muito Por causa da história É uma história bem emotiva Você acaba se envolvendo bastante Agora Você passa por diversos lugares Iguais Várias vezes E aí sabe aquele jogo assim que O mapa é meio mal feito Que não é tão claro Pra chegar no ponto B Se você passa pelo A Ou se você passa pelo A linha Tipo assim Então começou a me cansar essa mecânica De eu ficar passando por lugares Que não era ali que eu tinha que passar Era outro lugar Tá? Mas de maneira geral Galera Quem tiver a oportunidade de pegar esse jogo Aqui na PSN Pega É bem diferente do que a gente está acostumado Tá? Então galera Agora eu vou começar a história Então quem não quiser ouvir spoiler Para o vídeo aqui É... Você e seus amigos São quatro amigos Estão indo Para uma ilha Onde tem uma praia Num barco E quando chegam nessa ilha Vocês... A menina O teu personagem é uma menina É o personagem principal do jogo Ela tem tipo um rádio Que tem uma frequência no rádio E na ilha Quando ela usa o rádio Começa Em determinadas frequências Ela ouve coisas que aconteceram no passado E coisas que aconteceram no passado Basicamente foi um navio que afundou E morreram 83 pessoas Tá? E começa a ter uma interação Na vida atual dela Com o que aconteceu no passado Tá? Então a mecânica é meio que de ponte em clique Nesse jogo Eu vou me aprofundar um pouco mais Na história ainda galera Mas a mecânica é basicamente De ponte em clique Aonde o tempo todo Seus amigos estão conversando com você Você tem três opções de escolha Então eu vou pegar aqui o outro controle Então cada um desses três botões de cima É uma opção de resposta Então você aperta triângulo, quadrado ou bola Para responder do jeito que você quer Então para esse jogo é bom Você ter um conhecimento de inglês Tá? Porque não tem legenda em português Não tem nada Então se você não tiver um conhecimento de inglês Você não vai entender A interação dos amigos com a menina Então talvez o jogo A história não fique tão legal Porque aqui o forte é a história Tá galera? Então que você comece a interagir Com esses seus amigos E você acaba descobrindo Pô, aí é spoiler mesmo hein galera Não, eu não vou falar não Mas esse rádio que tem uma frequência variada Você acaba descobrindo Que você interage Vamos fazer assim Com algumas pessoas dessas Que morreram no passado Tá? E aí tem uma história marcante também Porque a personagem principal Ela tem um irmão que morreu Afogado E uma dessas amigas Que tá com você no barco Ela é a ex-namorada desse irmão Então tem uma mecânica muito forte Entre as duas Uma interação muito forte Entre as duas E que aí o desenvolver da história Depende muito das suas respostas Para todos os seus amigos Para gerar um final diferente Então você pode gerar N finais Finais felizes Finais tristes Então dependendo do jeito Que você joga essa Que você joga com as respostas Então assim Para quem tem pouca opção de jogos É legal porque Te permite jogar mais de uma vez E tentar um final diferente O meu final, galera Foi o mais triste possível Foram todos os amigos Cada um Pô, spoiler A gente sai da ilha, lógico Mas cada um foi viver a sua vida Cada um foi viver a sua vida Ninguém ficou junto Ninguém teve mais interação Nem nada, tá? Mas enfim, galera Eu acho que esse mini análise É um pouco diferente dos meus outros Porque fazer esse jogo aqui Sem fazer spoiler É muito difícil Então assim É um jogo que eu não sei Quanto é na PSN Por ser indie Acredito que é um jogo barato Alguns parceiros aí do canal No passado me perguntaram Pô, fanático Que jogo que você sugere aí? Que jogos indie você me sugere? Eu não tinha jogado esse ainda Então eu não sugeri Eu não lembro exatamente Quem foi o parceiro Eu não lembro Eu não quero citar o nome aqui E de repente não ter sido ele Então olha Esse aqui Com certeza Entra na lista De jogos indie também Então galera É uma pequena análise aí Acho que eu estou ficando resfriado Porque aqui também tem um ar Que está de frente aqui pra mim Então obrigado por assistir Acho que ficou meio enrolada Essa análise Principalmente porque Não dá pra não fazer spoiler Mas é isso aí galera Eu quero O vídeo também era mais pra mostrar Que eu estou ativo sim Estou sumido um pouco De postar vídeo das respostas Até porque eu estou fora Como eu já falei Hoje faz uma semana Que eu estou fora Eu ainda vou ficar mais uma semana Fora de casa Então Estou um pouco sumido aí Mas estou vivo Estou jogando Final de semana Vai dar pra jogar mais um pouquinho também Sem me estender mais Obrigado por assistir Até uma próxima Abraço Abraço